Estou aqui na companhia aqui em Nova York, esse aqui é o meu novo caminhão, usado mais novo né, o patrão me deu, caminhão casa, olha o tamanho da criança, eu tive um mais ou menos igual esse, um pouquinho menor, estou mudando as coisas ali do meu voo para ele, caminhão casa, igual o outro que eu tinha né, cozinha, banheiro, tudo maior, banheiro maior do que o outro que eu tinha, cozinha maior também, geladeira maior, tudo bem grande, gerador está ligado ali, está desligado, gerador para produzir toda a energia, botaram duas cadeiras, nova, segunda-feira, zerinha, aqui tem a cozinha, esse tem fogão embutido aqui, eu nem aparei, tem televisão, tem visto que o pessoal tira, é uma Samsung, vai conectar o telefone, tem um blu-ray ali em cima, cozinha aqui, aqui tem a cozinha, a cozinha né, que eu desço ali, desço a cama, o colchão está ali atrás ó, tem a geladeira grande ó, nunca tive um caminhão com uma geladeira grande desse tamanho, também, olha o tamanho da geladeira, geladeira com gelador, microwave aqui grande também, acho que é forno, o meu outro era um pouco menor, então o banheiro um pouco menor, mas esse banheiro é bem grande, espaço uso também para caramba, tudo maior, bem grandão o banheiro desse caminhão, agora eu vou poder cozinhar um pouquinho melhor, ó, tem um vaso também, mas a gente não usa não, tem chuveiro ali, e aí tem o espelho, é a frente do caminhão, aqui atrás é o banco né, o ar condicionado aqui central, independente, de dizer que o caminhão liga o gerador, muito bom, muito feliz, aqui tá ó, os gabinetes ó, um monte de gabinete, estilo cozinha para guardar, guardar as roupas, guardar as coisas tudo, coisa de cozinha, em cima tem o tanto, depois do lado, aqui, por isso que tem um espaço aqui suficiente para pendurar, pendurar a camisa aqui, no cabide aqui, bom demais, abraço, bom dia para vocês aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.